Olha, começa hoje a triagem de pacientes do Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD, e no Hospital de Urgências da região noroeste, o GOL, né? Como a gente viu agora há pouco, o Divino trouxe pra gente, em breve os dois vão atender apenas casos graves. Mas ninguém vai ficar sem atendimento não, tá? Por enquanto, os casos leves serão atendidos em carretas adaptadas com consultórios, que vão ficar na porta dos hospitais. A Nayara Moura tá no GOL e vai mostrar isso aqui pra gente agora no Goiás no Ar. Nayara. Isso mesmo, Manu, foi como você falou, ninguém vai ficar sem atendimento não. Foram montadas carretas como essa aqui, que a gente tá mostrando agora ao vivo, no estacionamento do GOL. Porque quando chegar um paciente com um quadro leve, que é considerado de baixa complexidade, ele vai ser enviado pra cá, que tem toda a estrutura de um posto de saúde. E daqui ele vai receber orientação, vai ser atendido normalmente, vai receber orientação de como que ele deve fazer. A gente vai entrar aqui na unidade pra mostrar como que é, porque parece muito um posto de saúde, uma UPA mesmo dos bairros e até mesmo do município. A gente sabe que muita gente vem em busca de atendimento aqui, no pronto atendimento, e às vezes é apenas baixa complexidade. A gente tá entrando, as salas são divididas dessa forma. Tem aqui, ó, aqui ainda tá escuro, viu, Manu, porque é só a partir das nove que vai começar a funcionar. Mas aqui o pessoal vai aguardar, vai fazer o cadastro aqui, normal, como se estivesse passando por uma UPA. Aqui são as salas de atendimento. A gente tem uma sala de atendimento aqui, com o local pro médico, por exemplo. E assim funciona com outras salas. Segundo o pessoal me falou aqui, são pelo menos quatro salas e tem sala de exame também. Tem sala de raio-x, como o Ney vai mostrar aqui, ó. Essa sala aqui é uma sala de exames por imagem. Uma sala de raio-x, então, o pessoal também faz os exames aqui, viu, Manu? Aqui fica, então, toda essa estrutura montada no estacionamento do Gol. Por que isso, gente? Porque o Gol e o ECAD, que é o Hospital da Criança, são hospitais pra atender alta e média complexidade. Mas muita gente vem de fora, muita gente da região procura atendimento de média complexidade. Por isso, por determinação do Ministério Público, os hospitais agora só vão atender alta e média complexidade. E pra poder orientar o paciente, até mesmo pras pessoas que estão assistindo a gente, tá sentindo mal, é sintomas leves, não é nenhuma fratura, enfim, não é nada. Muito grave, a orientação vai ser procurar uma unidade de saúde do seu bairro ou do seu município pra fazer esse atendimento e deixar esse atendimento livre pras pessoas que necessitem de média e alta complexidade. Ou seja, casos mais graves, viu? Mas, como você disse, Manu, ninguém vai ficar sem atendimento. Quem vier agora, a partir de agora, tanto no Gol quanto no ECAD, vai ser direcionado pra uma dessas carretas que estão no estacionamento das unidades e aqui vai passar por esse atendimento e essa orientação. Ó, a próxima vez que você tiver o mesmo sintoma ou não estiver se sentindo bem, já procure uma UPA, já procure um posto de saúde da sua cidade ou do seu setor, do seu bairro. Então, fica a orientação também pra quem tá assistindo a gente. Por quanto tempo que vai ficar essa carreta? Ainda não tem um tempo determinado, viu, Manu? Vai ficar por um período em caráter educativo e orientativo. Então, a gente tem pra passar orientação aí pros pacientes. Mas, só lembrando, eles vão ser atendidos aqui, chegou no hospital, vão ser direcionados pra cá e também orientados pra, da próxima vez, procurar um posto e uma UPA, Manu. Obrigada, Nayara, pelas informações ao vivo. Pra gente, que bom saber, então, que acima de tudo, ninguém vai ficar sem atendimento. Essa é a maior preocupação, né? E aí, esse tipo de triagem, esse tipo de parceria, né, feita do Estado com o município, né, pra migrar um pouco dos atendimentos, deve ser pra desafogar essas unidades que são pra um atendimento prioritário de emergência, né? A gente espera que, dessa maneira, fique melhor. Tanto pra quem vai ser atendido aquele atendimento de casos mais leves, como pra quem for pra um caso mais urgente, pra conseguir atendimento de urgência, de fato.